611 megawatts, o suficiente para suprir a energia elétrica de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a capacidade de geração de energia que a 12ª turbina da usina de Belo Monte está produzindo a partir de agora. A turbina começou a funcionar em dezembro e sozinha tem a mesma capacidade de produção de energia da usina de Angra 1, por exemplo. Nossa equipe sobrevoou a área para conhecer um pouco mais sobre esse grande empreendimento. Olhando daqui de cima dá para ter uma ideia, uma dimensão do tamanho e da importância dessa obra. A usina de Belo Monte, quando estiver pronta, vai ter capacidade para produzir 11 mil megawatts. Isso é suficiente para abastecer a casa de mais de 20 milhões de famílias. O ministro de Minas e Energia Moreira Franco sobrevoou o local e participou da cerimônia para dar início aos trabalhos da turbina. Uma energia limpa, para que nós possamos garantir cada vez mais a melhoria da qualidade do nosso meio ambiente e a preço barato. Para que a energia seja barata, é preciso que nós tenhamos uma produção muito robusta, muito vigorosa. Na estrutura, as obras para a construção de novas turbinas e a central de controle. E este barulhão? É o som da água movendo a turbina e gerando energia elétrica. A usina de Belo Monte fica no rio Xingu, no estado do Pará, e é a segunda maior hidrelétrica do país. Perde apenas para Itaipu, mas é considerada a maior usina completamente nacional, já que Itaipu integra Brasil e Paraguai na produção de energia. A usina ainda está em construção, mas opera comercialmente desde 2016. Hoje, Belo Monte produz mais de 7.500 megawatts por meio da ligação do Xingu com o Estreito de Minas Gerais. No total, serão 24 turbinas em operação e a previsão é que as obras terminem por completo em 2020. E para que a água não atinja a região das reservas indígenas, foram construídos um canal e decks para contenção. Foram observadas também as condições para manter a navegabilidade do rio e o trânsito dos peixes. Para o presidente da empresa responsável pela obra, muito além da geração de energia, um dos principais legados é a geração de empregos na região. Investimentos fortes na área social, fortes na área de educação, intensos na área de saúde. A própria demanda do projeto, ele gera empregos porque você ativa as indústrias, o comércio da região, aonde está localizado o projeto. Então, você tem uma, digamos assim, uma alavancagem de desenvolvimento muito importante. Nós estamos cumprindo um objetivo da política energética do país, que é garantir a robustez no fornecimento da energia.